Direto pela vaga Olha o Juninho, pode bater pro gol De pé direito, pegou meio difícil Alexandre Pavão Veja a defesa Com as grandes equipes do futebol brasileiro Nesse torneio Sul-Minas Mas o Figueirense vem mostrando futebol de primeira divisão, hein, Éder? Veja aí, olha o Atlético chegando A resposta, o tiro, salva Pavão Salva Pavão, a escrava e salvou do lado de cá E o Alexandre Pavão salvou do lado de lá Pra cobrança de falta Aí a cobrança do William Movimentou na área, Alexandre Pavão Pergou, perdeu Essa rápida de falta Olha o reflexo do Alexandre Pavão Que grande defesa faz o Pavão João Batista Vai daí, hein João Batista tentou limpar pra bater Glareou pra ele, bateu João Batista, Alexandre Pavão De novo, uma grande defesa João Batista arriscou de longe De novo, você confere Olha o Pavão como foi nela Mandou pra escanteio Uma bomba do João Batista É mais um escanteio para o Criciúma TV Catarinense 2000 O maior espetáculo da nossa terra Top, para você jogar o futebol dos seus sonhos Também não pode Jogo é jogo, né Depende Verdade Olha o Roberto Faz um toque ali pra trás Pra defesa do goleiro Alexandre Pavão Vamos caminhando pra 35 minutos Nesta primeira etapa de partida Beleza Aí o Guga Grande campanha no torneio de Roma Olha o cruzamento pra área Saiu Alexandre Pavão Boa defesa O que vai tentando aí O Bicanteito Criciúma João Batista O lance é bom Bateu João Batista Uma bomba Pegou Alexandre Pavão É esse que eu cantei O João Batista fez tudo sozinho Olha só como ele vem trazendo Ele bate uma bomba Pavão Faz boa defesa Mandou Aí o William Bateu fechadinho Pavão Foi lá pra tirar o perigo da grande área Gilmar Nass João Batista Tosca Jefferson dominou O lance é bom Cruzamento na área Claudio Amir se jogou Claudio Amir Lá vem Juscemar pela direita Faz o cruzamento Alexandre Pavão Encaixou Sai jogando com o Caio Cruzamento do Gilmar Nass Bom toque de cabeça Juscemar Pegou bem Ali de cabeça Da entrada da área Alexandre Pavão Fez a defesa Olha de novo Um estilo Subiu ali o Juscemar Recebe aqui na esquerda Boa bola Boa bola pro Tosca Tá na área Girou Tosca Alexandre Pavão Faz a defesa Ficou sentido ali No lance Olha lá Ele girou ali pra bater Saiu o Alexandre Pavão Pedindo quatro Pedindo quatro ali na formação Da barreira Toma grande distância O Juscemar Você vê aí na imagem Autorizado Juscemar Vai partir pra cobrança Bom momento Para o Criciúma Partiu Juscemar Pé direito Uma bomba Alexandre Pavão Grande defesa Uma bomba do Juscemar Bateu com muita convicção Olha só RBS TV Catarinense 2000 Um palco aqui Juscemar William Olha o levantamento Do William Bom momento Do Criciúma Juscemar Subiu Meteu a cabeça Nela Pegou Alexandre Pavão Entrou bem no jogo Juscemar A bela cobrança de falta E agora participou Do lance também Nessa subida Olha só Como ele mete a cabeça E Alexandre Pavão É outro que tá muito bem No jogo Roberto Alves Vamos ver esse lance Vamos ver esse lance Olha que boa bola pra área Alexandre Pavão Chegou tirando Saiu o Adriano Ramos Se bem que o Adriano Tá ali Meio que improvisado Olha o cruzamento Lá pra área E tua chance no gol Pavão Alexandre Pavão Espetacular Mandou pra escanteio Salvou Mas salvou Olha só Olha que oportunidade Bernard Cabeceou Pavão Você viu onde Silva pela demora Na reposição Olha só Esse toque de cabeça Ali Do Alexandre Rosa Obrigou o Pavão A fazer boa defesa Bora ali no meio Alexandre Rosa Mas aqui atrás Carlinhos Corri de tudo Devolve ali com o Pavão Tá jogando o goleiro Do Figueirense Lançou na frente O Hésio Deu certo a jogada Fernanda Veja lá a cobrança Alberto Grande lance do Alberto Pra cima do Zé Renato Cruzamento pra área Pavão Faz a defesa Você concorda com o Cuca O Flávio Roberto A opinião dele é que Sebe Domina Marcos Faz o levantamento Pra área Alexandre Pavão Subiu E faz a defesa TV com Catarinense 2000 O maior espetáculo Já passou a instruções Cedenir vai pra cobrança Olha só A movimentação na área Fábio Manaus Marquinhos Rosa Levantamento feito Lá no segundo pau Pro Dão Subiu Alexandre Pavão Afastou o perigo Veja a movimentação Aí do Marquinhos Rosa Na área Levantamento feito Subiu Alexandre Pavão Pra fazer a defesa Flávio Roberto Pá França rápida Olha o Marcílio chegando Marquinhos Tentou colocar na área Tranquilidade lá pro goleiro Alexandre Pavão Permanece 0x0 aqui Marcílio Dias e Figueirense 0x0 lá em Joinville Joinville e Atlético Alto Vale Tudo bem a posse de bola Marquinhos Bonito lance Olha o toque Pra área Girou Bateu ali O Glaucio Pavão Faz a defesa Bonito lance Decida rapidíssima Do Marcílio Glaucio bateu Pra defesa do Pavão Aí partiu Marcelinho Bateu Pro gol Pavão Foi nela Fez a defesa Bateu bonito Marcelinho Grande defesa Do Alexandre Pavão De novo Pra você conferir Tocou bonito Pro Lelo Ajeitou A bomba Ele bate Pavão Faz a defesa Caiu no jeito Pro Lelo Mandou a bomba Alexandre Pavão Fez boa defesa Mais uma vez Pra você conferir A falta em dois lances A falta que favorece A equipe do Marcílio Dias Olha o levantamento Pra área Subiu ali Tocou de cabeça Na trave Essa bola voltou Vai pintar a chance E Pavão Tirou Afastou Roberto Que lance incrível A bola não entrou Por pouco Tocou Na trave De novo Pra você conferir Aliás Foi o Pavão Quem foi nela ali E tirou a bola Que tinha endereço certo Falta cometida Pelo Menta Marcílio continua No ataque Silva Dominou Silva Olha a batida De fora Da área Marcelinho arriscou Ela passou Com muito perigo Foi nela Pavão Tocou pra escanteio Bola venenosa Do Marcelinho De novo Pra você conferir O Atlético Alto vale Uma grande vantagem Vai conquistando A equipe Do Joinville Olha o Marcílio Chegando De fora Da área E a Lelo bateu Pavão Grande defesa O Lelo fica gesticulando Ali Uma bomba Do Lelo Outra excepcional Defesa Do Alexandre Pavão Campo O Marcílio Dias Faz o Figueirense Recuar E o Marquinhos Faz o time de Itajaí Se sentir em casa Faz o time de Itajaí Vival Obrigado. 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 Obrigado.